Eu sempre achei a premissa da franquia The Purge ou Uma Noite de Crime muito interessante e absolutamente promissora, mas todas as vezes que eu assisto aos filmes eu fico com a impressão de que o potencial dela ainda não foi atingido e até mais de que ficou bem longe de chegar lá. Mas e agora? Será que A Primeira Noite de Crime conseguiu atingir esse potencial? Meu nome é Thiago de Mello, esse daqui é o Sete no YouTube e essa é a minha crítica de A Primeira Noite de Crime, o quarto filme da franquia iniciado em 2013. E você é novo por aqui? Então já aproveita a vinhetinha e se inscreva no canal e não deixe de clicar na sineta para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Vamos lá. A Primeira Noite de Crime conta a origem da Noite do Expurgo e eu acho esse nome tão mais legal, ou seja, ela se passa antes dos eventos do primeiro filme. Além disso, por se tratar de uma tentativa de catarse social, como dizem os criadores do experimento, amplitude não é nacional. Dessa vez o filme se limita ao condado de Staten Island, uma ilha com classes sociais mais desfavorecidas e que fica bem ao lado de Manhattan, um condado nobre e detentor do coração financeiro dos Estados Unidos. Se a Noite do Expurgo for bem-sucedida, ou seja, com muitos assassinatos, no ano seguinte ela abrangerá toda a nação. Enquanto o filme de origem, o roteiro de James de Monaco realiza até um bom trabalho ao apresentar os bastidores da primeira noite. É bem interessante ver como tudo começou, desde a justificativa para o expurgo, através da arquiteta, a doutora Updale, até a atuação da NFA, os novos fundadores da América, o partido político de extrema-direita que viabilizou o experimento catártico. E é através dessa perspectiva introdutória que Demono cria uma pequena, mas significante ampliação da mitologia. A proposta do expurgo, o interesse da população, a execução da noite e as consequências futuras ganham justificativas que dão mais substância ao universo. Uma das mais interessantes é a explicação sobre por que as pessoas utilizam máscaras. Se qualquer crime, por mais brutal que seja, é permitido durante 12 horas, por que se esconder? Não que a resposta seja profunda, pois não é, mas certamente preenche essa lacuna como uma explicação bastante satisfatória. Ajuda também o fato de James de Monaco ter escrito os demais filmes da franquia. Ou seja, há uma linearidade e uma coerência com tudo aquilo que for estipulado antes. Tudo é familiar. E a direção de Gerard McMurray também favorece essa sensação, principalmente na elaboração atmosférica. Antes da noite do crime começar, as cores daquela realidade são limpas, cristalinas e até um pouco vibrantes. Tudo é mais luminoso. Mas quando começam as 12 horas de expurgo, os tons mudam para uma textura mais suja, mais puída e opaca. Tudo reflete a crueldade do momento. O verde se apresenta tóxico, o amarelo tem um aspecto doentio e o vermelho é colérico. A câmera ainda favorece essa atmosfera sombria e desconfortável ao utilizar ângulos mais fechados para ampliar a sugestão de perigo constante, já que o espectador não tem plena visão do ambiente, do que acontece ao redor, que sempre pode abrigar algum assassino potencial. Há também aquele balanço de câmera de mão que ajuda a emular essa instabilidade emocional. Com esses aspectos técnicos, McMurray consegue até extrair alguns bons momentos de tensão em ação. A Festa do Expurgo, por exemplo, utiliza essa atmosfera para causar uma aflição oriunda da ironia dramática, que é quando o espectador sabe de algo que o personagem não sabe. Assim, a presença do esqueleto na festa causa incômodo, já que ninguém o reconhece como uma ameaça eminente, exceto nós. Apesar disso, A Primeira Noite de Crime não é um filme que me causou medo, nem mesmo essa boa aflição construída se repete posteriormente. Apesar da estética característica, não tarda para o filme cair num certo marasmo narrativo de sobrevivência. E quando o roteiro demonstra que seguirá dessa maneira burocrática até o final do filme, o interesse vai caindo gradualmente. Nem mesmo a violência, que é mais sugerida do que explícita, consegue incomodar. Aliás, há um momento em que o sangue de CGI surge tão falso que prejudicou a sequência inteira. E isso não acontece só uma vez. Assim que resta observar os personagens e a crítica social. Mas nenhum deles também é suficientemente interessante. Há uma série de vilões, cada um mais superficial do que o outro. O já mencionado esqueleto, por exemplo, que possui um visual agressivo e trejeitos muito exagerados, mas que combina com a realidade do filme. Ele baba, grita, meaça e faz caretas o tempo inteiro. Como introdução, funciona para demonstrar a agressividade do local e a agressividade dele. Mas depois de um tempo, tudo cansa. E parece que o roteiro também sentiu isso, porque dado momento ele simplesmente desaparece da trama e só retorna na situação mais conveniente do mundo, sem qualquer explicação. É sério. Como ele sabia que aquela galera estava lá? É um deus ex-máquina bem sem vergonha. Há também a doutora Updale, que, olha, ela até tá vindo bem. A Marisa Tomei é uma boa atriz. E até fazendo o mínimo, que é o que ela faz no filme, ela consegue dar algum valor emocional à personagem. Mas aquela frase que ela diz parece Ah, o que foi que eu fiz? É tão bobo e desconexa com a realidade e situação política que acaba com a personalidade dela. A frase em si tem até valor narrativo, porque ajuda a caracterizar a crueldade da NFA, mas causa estranheza e parece ser usada de uma forma tão preguiçosa. Já do lado dos mocinhos, eu não consegui me importar com ninguém também. A Dimitri, cuja realidade dura o guiou para o mundo do tráfico de drogas. A Nia, ex-namorada de Dimitri, que começou como ele, mas conseguiu sair desse mundo. E ao irmão de Nia, a Zaya, que tá na dúvida se vira ou não criminoso graças às poucas oportunidades oferecidas para a população negra nos Estados Unidos. Embora no papel seja interessante, eu achei ele de longe o personagem mais chato. E não é culpa do ator, que até entrega bem o que o personagem pede. Essa vai pra conta do roteiro, que dá a ele uma segunda motivação tão boba e previsível que fica difícil se relacionar. Acho até que em dado momento, eu até torci pra que matassem ele logo. Tipo, é muito bobo, muito lamorioso. Não, não dá, né? Aliás, Dimitri também é um personagem inquestionável, já que conforme a jornada evolui, ele começa a demonstrar uma força e resistência completamente sobre-humanas, o que é um tanto incompatível com essa atmosfera um pouco mais realista que o paralelo com a nossa realidade sugere. Como a saga The Purge é um reflexo do nosso mundo, não é difícil imaginar que as mesmas leis físicas se aplicam lá e cá. Mas com ele, não. Não há soco, chute, tiro, peso ou nada que faça o personagem se cansar ou até mesmo ofegar. Assim, há uma inverossimilhança entre ele e a tônica do filme. Bem, e como os personagens não ajudaram muito, restou a metáfora. A primeira noite de O Crime é, assim como os demais, uma crítica ao Estado americano, ao neoliberalismo e às políticas de segregação que isolam minorias em condições socioeconômicas degradantes. Políticas que matam negros e latinos através de uma higienização social mascarada de catarse psicológica. Desde a primeira obra, Uma Noite de Crime, de 2013, o universo critica a forma de atuação do Estado para com as minorias, como elas são isoladas e massacradas, e como essa violência torna-se tão banalizada que passa na TV para quem quiser ver. E ela pode ser feita com desculpas mínimas e recebe apoio máximo. A crítica, porém, não ganha aprofundamento ou debate. Mas há valor e até algumas boas sacadas. Há inclusive uma grande alfinetada ao presidente Trump, que até imagino que faria parte da NFA caso esse partido existisse oficialmente. Tem um momento em que um pervertido aleatório com cara de bebê e sai do bueiro para agarrar as partes íntimas de Nia, que é uma alusão direta ao Grab Her by the Pussy, que, tá, não é nada sutil, mas também nem deveria ser. E esse tipo de coisa é legal, meio que mostra o dedo do meio para os representantes do Estado segregador. Mas com exceção desse ou de outros momentos, poucos outros momentos, como também outra alusão, essa um pouco menos explícita na forma e no conteúdo ao massacre da igreja de Charleston, o que rola é uma repetição de críticas e reflexos meramente superficiais, que acaba ficando desinteressante. O filme mantém em evidência o contraste entre a minoria marginalizada e os chefes da nação. No momento do filme, por exemplo, ainda no começo há um repórter que entrevista a Doutor Updale e o representante da NFA. Repare na movimentação atrás dos personagens em destaque. Atrás do repórter, vemos outros poucos homens negros, a minoria, trabalhando sem descanso. Já atrás do pessoal branco, muitos outros brancos sem trabalhar. Esse reflexo é relevante, mas não se aprofunda mais do que a mera exposição da realidade. Não vai além de imagens das diferenças raciais de um Estado totalitário e segregador. Há sempre homens brancos maus, geralmente caracterizados por vestimentas extremistas, como os da Ku Klux Klan ou os uniformes que remetem às roupas nazistas da SS. São alegorias interessantes, mas que perdem o peso à medida que são repetidas. Mas de qualquer maneira, o filme mantém um padrão estético, narrativo e metafórico dos demais, o que demonstra coerência. Então, eu creio que os fãs da franquia dificilmente sairão incomodados com a obra, já que tudo que eles gostam está lá de uma maneira ou de outra. E no fim, eu a vejo até como um pouco melhor do que o último filme, 12 horas para sobreviver o ano da eleição, porque ele amplia o universo. Portanto, se você é fã, vá sem medo. E se você não for, vá também, porque você tem que assistir para saber se gosta ou não. Galera, essa foi minha crítica de A Primeira Noite do Crime. E aí, me diz o que vocês acharam? Já assistiram o filme? O que você achou da crítica? Concorda ou não concorda? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Vamos conversar um pouquinho. Se você gostou do vídeo, curta. Assine o canal para dar aquela ajudada. Se você acha que vale a pena também, compartilhe. para a gente crescer um pouquinho. E é isso. A gente se vê na semana que vem, na minha próxima crítica. Beleza? Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todo mundo. E até mais.